Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Correção monetária do FGTS ainda é alvo de debates. Feira do Pescado vai garantir peixe mais barato para a Semana Santa. Centenas de animais vivem no bosque Rodrigues Alves em Belém. Pianista Tiago Bertoldi se apresenta com a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. E no quadro Direitos vamos conversar com o advogado Paulo Barradas sobre as pessoas que sofrem bullying pela internet. Hoje é quarta-feira, 9 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre o reajuste do FGTS. Está em discussão a correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O valor é corrigido pela Caixa Econômica Federal usando como índice a taxa referencial que não acompanha a inflação. Recentemente, muitos trabalhadores têm procurado a Justiça solicitando a correção dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que corresponde ao depósito mensal de 8% do salário do trabalhador na Caixa Econômica Federal. O motivo da demanda dos trabalhadores que vem tendo como resposta uma série de sentenças favoráveis é de que desde 1999 o FGTS é corrigido por um índice que não acompanha a inflação. Desde 1999 essa correção vem sendo abaixo da inflação, até que em setembro de 2013 a correção chegou ao nível zero, chegou ao ponto de não haver a correção. Então, diante disso, e diante de um precedente do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu que a TR não é um índice apto a corrigir valores, porque não vem acompanhando a inflação, os advogados estão ajuizando, as centrais sindicais, os sindicatos estão ajuizando ações no Brasil todo, pedindo que a Caixa Econômica altere, recalcule essa correção do FGTS, vai se utilizando, assim, o INPC, o IPCA, índices que melhor reflitam a inflação do período. Um dos objetivos do FGTS é proteger o trabalhador, possibilitando a formação de um patrimônio, incentivando a aquisição da casa própria e dando segurança no caso de demissão sem justa causa, mas da forma que vem sendo calculado, está defasando os valores a serem recebidos pelos trabalhadores. De forma simples, o cálculo pode ser feito da seguinte maneira, se um trabalhador tinha R$ 1.000,00 na conta do FGTS em 1999, hoje ele tem apenas R$ 1.340,97, mas se os cálculos fossem feitos acompanhando a inflação, hoje esse trabalhador deveria ter na conta R$ 2.586,44. Caso a correção seja aprovada, os trabalhadores que já levantaram o FGTS poderão receber o reajuste. Aqueles trabalhadores que já levantaram os valores da conta do FGTS, eles receberiam agora, a Caixa seria obrigada a efetuar o pagamento direto a esses trabalhadores, por meio do judiciário, e aqueles trabalhadores que ainda têm contas do FGTS ativas, ou seja, aqueles que ainda não incidiram em nenhuma das hipóteses de saque do FGTS, que é a aquisição da casa própria, a demissão sem justa causa, os valores de correção seriam depositados na própria conta vinculada do FGTS e do trabalhador. O FGTS é pago pela Caixa Econômica Federal, que também é responsável pelo reajuste do fundo. A Caixa Econômica apresenta estudos para tentar se defender, afirmando que seria um impacto financeiro que o banco não conseguiria resistir, mas a verdade é que ao longo de todos esses anos, o índice de correção, desde 1999, não vem acompanhando a inflação, ao longo de todos esses anos, a Caixa Econômica vem tendo o que a gente chama em direito de enriquecimento sem causa, ou seja, ela deixa de corrigir o dinheiro dos trabalhadores no Brasil todo nos percentuais adequados, e com esse dinheiro ela está investindo no sistema financeiro de habitação, ela está emprestando esse dinheiro e multiplicando. Caso o reajuste seja aprovado, os trabalhadores precisam ficar atentos aos prazos. É importante que os trabalhadores procurem um advogado e ajuizem logo as suas ações na Justiça Federal. Por quê? Porque tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação que muito provavelmente vai ser julgada procedente para reduzir o prazo de prescrição do FGTS de 30 anos para apenas 5 anos. Hoje a prescrição do FGTS é 30 anos, ou seja, você pode buscar desde 1999 até hoje, até 2014. Se essa ação for julgada procedente, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, já deu o voto dele como concordando com a ação, esse prazo prescricional vai ser reduzido para apenas 5 anos. O trabalhador, ao invés de poder buscar desde 1999, quando deixou de haver a correção correta, ele só vai poder buscar de 2009 até agora 2014. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que prevê a aplicação de multa para quem não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico. A legislação foi assinada pela presidente Dilma Rousseff e entrará em vigor em 120 dias. A multa para ausência de registro na carteira será calculada a partir do valor definido na CLT em cerca de 294 reais, mas poderá ser elevada em até 100%. Esse percentual de aumento poderá ser reduzido se o empregador reconhecer o tempo de serviço do empregado. A lei também prevê que a gravidade da multa será definida segundo o tempo de serviço, a idade, o número de empregados e o tipo da infração. A greve dos policiais do Pará terminou ontem à noite. Eles tomaram a decisão em assembleia realizada no 6º Batalhão da Polícia Militar em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o acordo veio após seis horas de reunião. Os praças decidiram acatar as propostas do governo do Pará, que incluem quatro itens fundamentais. O primeiro deles é o aumento do vale alimentação, de 350 para 500 reais. O segundo é a extensão do auxílio fardamento aos praças. Antes, esse auxílio era dado somente aos oficiais. O valor é de 800 reais. Eles também concordaram que fosse criada uma comissão mista, com membros do Poder Executivo e Legislativo e da categoria para estudar a elaboração de uma proposta de lei de remuneração dos praças. Por fim, foi acordado que os militares que participaram da paralisação não sofressem qualquer punição. Os policiais voltaram imediatamente ao trabalho. O acordo foi fechado no final da noite de ontem. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de segurança, será lançada hoje pelo Centro Integrado de Operações do Pará a campanha Trote. Qual é a graça se a vítima pode ser você? A campanha pretende diminuir os trotes ao número 190 do CIOP e melhorar a qualidade dos serviços. Outra meta da ação é sensibilizar e envolver a comunidade escolar. O CIOP recebe cerca de 14 mil chamadas diárias e destas, 30% são trotes. Segundo o órgão, a demora no atendimento de ocorrências é atribuída, na maioria das vezes, a grande quantidade de trotes. O lançamento acontece durante a primeira reunião do ano do Fórum Paz Paraty, promovido pela Coordenação de Segurança Escolar da Secretaria de Educação do Pará. E no quadro de direitos de hoje, vamos falar sobre as pessoas que sofrem bullying pela internet. Uma pesquisa mostrou que um em cada cinco estudantes já sofreu bullying. A agressão pela rede virtual já é maior do que a praticada na escola. Patrícia Nascimento conversa com o advogado Paulo Barradas para saber quais são os direitos que os cidadãos têm quando sofrem essa violência psicológica ou física. Não é isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas, olha, antes da gente entrar nesse assunto, a gente aproveita para agradecer a participação dos telespectadores e já para responder a uma pergunta que foi feita ainda na semana passada sobre um outro tema, doutor Paulo Barradas, que é justamente sobre transporte. A Maria Ribeiro, que é de Ananindeua, ela diz o seguinte, ela quer saber, na verdade, se a gratuidade nos ônibus que seguem para Mosqueiro, ela é válida em qualquer ponto do percurso ou se em algum momento ela pode ser cobrada, porque, segundo ela, isso acontece. A gratuidade no transporte urbano é uma determinação legal. Não é uma faculdade das empresas, não é um favor de ninguém, é uma determinação que a lei, ela torna inarredável, ela torna impassível de ser esquecida ou de não ser observada. Logo, se isso tem acontecido, sendo a linha para Mosqueiro, é ônibus urbano de Belém. Então, tem que ser informada a CEMOB e tem que ser comprovada. Hoje em dia, celulares fazem fotos, gravam, e essa situação tem que ser caracterizada e denunciada para que o poder público possa tomar as providências contra a empresa, porque aí não é contra a pessoa do cobrador ou do motorista ou da equipe. É a empresa que não está treinando e não está fiscalizando o trabalho de seus empregados. Ela pergunta, ainda uma dúvida da Maria Ribeiro, ela diz o seguinte, que durante a semana o ônibus que faz a linha Belém-Mosqueiro tem um trajeto e no final de semana um outro percurso que faz com que as pessoas precisem andar mais até chegar ao ponto de ônibus. Isso também é permitido ou não? Pode ser uma determinação da CEMOB e da contratante, por uma questão de conveniência pública, mas ela deve se certificar que isso foi uma determinação da CEMOB, porque isso não pode nascer espontaneamente da vontade da empresa. A empresa foi contratada para prestar um serviço que é exatamente delimitado pelo poder público. Então, não pode haver modificações nessas delimitações. Agora, doutor Paulo, antes da gente entrar nesse assunto do bullying, é importante também a gente esclarecer uma outra questão. Nós exibimos ainda há pouco uma reportagem sobre a correção do FGTS, que está ainda em tramitação. Para quem ainda tem dúvidas sobre esse assunto, qual é a principal orientação? Olha, o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que a TR não é um índice suficiente para repor a inflação. Isso significa dizer que o dinheiro que é compulsoriamente retirado do salário dos empregados, estava sendo remunerado de forma indevida, abaixo da inflação, desrespeitando assim a lei. Entendo eu que, sendo a Caixa Econômica Federal um órgão público do Poder Federal, não vai pretender ter lucro sobre o prejuízo dos trabalhadores, até porque a Caixa só existe para administrar, ou nasceu para administrar, a verba do FGTS. Lógico que faz outras coisas também, mas o foco dela é a verba do FGTS, que aplica no sistema financeiro. E se isso não aconteceu a contento, não vejo necessidade da Caixa tirar lucro. Entendo que a própria Caixa, antes do julgamento até desta ação que pretende reduzir o prazo prescricional do FGTS de 30 anos, a prescrição hoje é trintenária, para 5 anos, ou seja, a gente só poderá discutir no futuro se for exitosa a ação, os últimos 5 anos do FGTS e não mais os últimos 30. Eu quero crer que a Caixa vai ter a honestidade de propor uma correção padrão para todos. Mas ainda assim, aqueles que não confiarem nisso e que pretenderem resguardar logo os seus direitos devem ingressar com a ação para que não haja nenhum prejuízo no futuro. Tá certo, doutor Paulo. Muito obrigada. Agora sim a gente entra no tema de hoje, que é o bullying. A gente lembra você de casa que o número do telefone para você participar aqui da nossa entrevista é o 4006-9211. Doutor Paulo Barradas, o que a gente pode caracterizar? Que tipo de atitudes, comentários ou postagens na internet podem ser consideradas como bullying? Olha, o ciberespaço, a internet hoje, ele é um espaço público e visitado por praticamente todo mundo. A presunção legal é que todo mundo visita o ciberespaço. Se não o faz, pode fazê-lo. E a nossa imagem na internet é uma imagem pública e, portanto, deve ser tão bem conservada quanto a nossa imagem na vida real. E qualquer ofensa perpetrada por este meio, pela internet, será tão jocosa, entristecerá tanto o ofendido quanto uma ofensa perpetrada na vida real. Logo, todos os crimes que podem ser praticados fisicamente, pessoalmente, os crimes contra a honra, os crimes contra o patrimônio, mexer na conta, etc., podem ser também perpetrados pela internet e terão até uma gravidade maior. Porque, por exemplo, os crimes contra a honra, se alguém depõe contra a honra de outra pessoa pela internet, uma quantidade muito maior de pessoas terá acesso a este tipo de comentário ou a este tipo de piada ou gracinha feita sem graça, evidentemente, e aí exporá ao ridículo, à vítima, para um número muito maior de pessoas. Caso a pessoa que tenha cometido esse bullying contra alguém faça algum tipo de retratação ou coisa nesse sentido, ele pode ser desconsiderado? Dependendo do crime e dependendo da intensidade, existe essa possibilidade. Ela não é descartada. Mas depende também da aceitação desse pedido de perdão por parte da pessoa que foi vítima do bullying. Evidentemente que se a pessoa aceita, às vezes a própria vítima provoca, às vezes a própria vítima posta coisas que vai depor contra a sua imagem. Num momento de, sei lá, de inspiração ou de alegria ou de que está passando dos limites, as pessoas acabam postando na internet algo que no futuro não vai soar bem para a sua imagem. Se esquecendo que a nossa imagem na internet é a nossa imagem pública. As empresas, inclusive, quando vão fazer seleção de candidatos, elas pesquisam o nosso Face, antigamente pesquisavam o Orkut, passam pelo Twitter e ver o que a gente anda falando, o que a gente anda fazendo, quais as nossas tendências e se a nossa forma de ver a vida é compatível com a teoria da empresa, é compatível com os costumes da empresa. Logo, a vida no ciberespaço merece todo o cuidado, toda a responsabilidade, equivalente ao cuidado e responsabilidade que temos fora dele. Está certo, doutor Paulo, a gente vai continuar conversando no próximo bloco, o telefone para você de casa participar é o 40069211. Marcos? E agora vamos falar de saúde. A campanha de vacinação em etnias indígenas do Pará deve ser antecipada. Inicialmente, ela está marcada para ter início no dia 22 de abril. A medida tem o objetivo de evitar a ocorrência de um surto de gripe H1N1 nas aldeias, já que no último domingo, um bebê morreu por causa da doença em uma aldeia xicrim perto do município de Parauapebas no sudeste paraense. Outro caso também já foi confirmado e sete índios apresentam sintomas da doença. Este ano, já foram confirmados 13 casos de síndrome respiratória, sendo dois causados pelo H1N1. Os peixes comercializados nos principais mercados municipais e supermercados de Belém estão mais caros, mas nos dias 16 e 17 de abril será realizada a Feira do Pescado. O objetivo é garantir o almoço dos paraenses na Semana Santa. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Com a aproximação da Semana Santa, aumenta o consumo do pescado em todo o estado do Pará. Para falar sobre a comercialização do pescado, está aqui ao meu lado o Charles Penis, que é coordenador da Secretaria de Pesca e Agricultura do Pará. Charles, muito obrigada por conversar conosco. Existe um decreto que proíbe a saída desse pescado aqui do estado, né? Isso, desde o dia 1º até o dia 18, está proibida a saída de pescado in natura do estado. A ideia é que a gente tenha mais produto no mercado e, como consequência, o preço baixo. Muitas pessoas reclamam justamente desse aumento do preço do pescado. O preço, ele é estabelecido pelo mercado mesmo, né? É, o mercado hoje não existe mais estabelecimento de preço, né? O mercado é quem vai colocar seu preço e, como é um período da Semana Santa é porque há um aumento no consumo, como consequência, aumenta-se o preço, costuma-se aumentar o preço por conta da lei da oferta à procura. Para garantir que a gente tenha muito pescado no estado, está proibida a saída. O que diz exatamente esse decreto? Como é que funciona a fiscalização? É, o decreto só proíbe a saída do peixe in natura. Só o peixe fresco, o peixe resfriado. Então, que é o peixe mais consumido aqui para a nossa população, é um peixe de consumo imediato também, tem mais dificuldade de conservação. Então, o que está proibido, na verdade, é a expedição das guias de transporte animal. A deparar, os órgãos responsáveis não vão expedir, como consequência, não vai poder passar pelas barreiras, pelos portos e os aeroportos. Agora, o peixe da indústria, o peixe congelado, o peixe que tem cifado, esse peixe pode ser exportado normalmente, sem problema. Agora, nós estamos nos aproximando da Semana Santa e na quarta e quinta-feira vai ter uma feira para garantir que o consumidor leve esse pescado para casa. Agora, por conta da Semana Santa, na quarta e quinta-feira, nós vamos fazer diversas feiras aqui em todo o estado do Pará. A gente já tem confirmado a feira em praticamente 40 municípios do interior e aqui na região metropolitana nós vamos estar atuando em cerca de 12 pontos, onde a gente vai ter tanto o peixe vivo, quanto o caranguejo, a ostra e peixe da indústria. Além do peixe natura, também a gente vai estar ofertando com preços muito mais em conta, cerca de 50% abaixo do preço praticado pelo mercado. Agora, que pontos são esses de comercialização e quais os horários de funcionamento? A feira vai funcionar esse ano das 8 às 14 horas, tanto na quarta, dia 16, quanto na quinta, dia 17. aqui em Belém nós vamos ter na feira no Centur, aqui na Gentil Temcu, vamos ter no Entroncamento, vamos no Parque de Exposição do Entroncamento, na UFPA, vamos ter no Colégio Salesiano, na Pedreira, na Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, aqui na Cremação, vão ser ao todo 14 pontos de comercialização aqui na região metropolitana. Muito obrigada, Charles, por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando de peixes, um dos símbolos da culinária amazônica é o pirarucu, um peixe nativo da nossa região que é o maior já encontrado em água doce. Ameaçado de extinção, pesquisadores da Embrapa divulgam técnicas de manejo para incentivar o cultivo da espécie. Os técnicos passam a rede no tanque para encontrar o pirarucu, conhecido como o maior peixe de escama de água doce do mundo. Ele pode chegar a 3 metros de comprimento e pesar 200 quilos. Este ainda é jovem, tem 3 anos e pesa cerca de 6 quilos. O pirarucu é o único peixe que cresce de 10 a 12 quilos por ano, o que desperta o interesse dos pescadores. O histórico de captura dele é longo. Há mais de 100 anos pelo crescimento e pelo processo de salga da época é um peixe que era muito capturado. Hoje é um peixe ameaçado de extinção. Então, existe períodos de defesa, tamanho mínimo de captura, locais que você pode fazer captura para tentar aumentar a população de pirarucuz na natureza. Em cativeiro, os técnicos encontram dificuldades para a reprodução da espécie. A principal é que no Brasil há somente 15 produtores de levinos, os filhotes de pirarucu. O pirarucu é um animal difícil de manejar pelo grande porte e pela força. Diante das dificuldades para sua reprodução em cativeiro, estima-se que no Pará existam apenas 10 produtores. Já nos estados de Rondônia e Acre, concentram o maior número de produtores de toda a região norte. Na Embrapa, o pesquisador apresenta técnicas de manejo do pirarucu para produtores artesanais. E o trabalho que a gente tem com o pirarucu aqui é justamente relacionado à pesquisa de reprodução em engorda. No caso da engorda, nós temos uma unidade de observação de reprodução no município de Ibreu Branco, onde a gente faz acompanhamento de um produtor que tem esses animais, que esses animais foram todos chipados, foram feitas coletas de material genético. então a função do trabalho é dar todo o suporte ao produtor com algumas tecnologias que vão garantir a ele um sucesso ou relativamente sucesso maior na sua reprodução do animal. O peixe é conhecido popularmente como bacalhau da Amazônia, é nativo desta região e cobiçado pelo mercado. Se você pensar nas características da carne desse animal, é um animal que tem um filé extremamente saboroso, não tem espinhas, então ele é uma carne, como eu digo, que tem tudo para conquistar o mercado nacional e até mesmo internacional. Mas ainda há problemas a serem diminuídos, principalmente a parte de processamento. Os frigoríficos não estão acostumados a pegar um peixe de 12 quilos e preparar ele para a venda. O mercado, toda a cadeia final de produção ainda tem que ser trabalhada melhor. O Hospital de Clínicas Gaspar Viana em parceria com o Emopa realiza durante todo o dia de hoje a 18ª campanha de doação de sangue e medula óssea. A meta é conseguir 250 bolsas de sangue em cada dia e cadastrar ao menos 80 novos doadores de medula óssea, cerca de 450 transfusões de sangue são realizadas por pacientes da instituição todos os meses. Toda a estrutura necessária para a captação de sangue e cadastro de novos doadores de medula óssea está montada na área do estacionamento do hospital. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã. Música O tempo fica nublado e com pancadas de chuva e trovoadas em Altamira no sudoeste paraense. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 27 graus. Em Castanhal no nordeste do Pará o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 26 graus. E em Santana no estado do Amapá o tempo será nublado e com poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima 26 graus. Música 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 Vai acompanhar ainda nesta edição centenas de animais vivem no bosque Rodrigues Alves em Belém. Pianista Tiago Beltode se apresenta com a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. E vamos continuar falando sobre bullying pela internet. O Nazaré Notícias volta já. E vamos voltar a conversar com o advogado Paulo Barradas que conversa com Patrícia Nascimento sobre bullying na internet. Patrícia. Marcos, a gente já começa respondendo a perguntas de alguns telespectadores que nos mandaram, viu, doutor Paulo? O André aqui de Belém mesmo, ele pergunta aquele que não compartilha o link mas assiste também está praticando bullying pode sofrer alguma acusação? Não, André. Pratica bullying e comete crimes aquele que adota a ação de compartilhar ou de postar ou de sair reproduzindo esta inverdade. Agora, doutor Paulo, quem posta alguma coisa que agride outra pessoa pode fazer isso no anonimato, a internet possibilita isso, como identificar a pessoa que cometeu a agressão? Mais ou menos, já temos hoje meios de investigação que permitem ir buscar com segurança o autor ainda que o faça de forma disfarçada, dissimulada através da identificação de sua máquina. Já existem métodos suficientes hoje na polícia em Belém do Pará para buscar o autor desses crimes. A gente tem também uma outra pergunta aqui, doutor Paulo, da Márcia também aqui de Belém. Ela diz o que é pior, o bullying com agressão física ou com agressão moral? Márcia, ambos são atitudes criminosas, não raro são atitudes criminosas tipificadas no código penal. A agressão física ela dói tanto quanto a agressão moral e aí vai depender da intensidade de um e da intensidade de outro. Ambos são condutas reprováveis e lhe garanto Márcia que para uma pessoa que pretende cultivar nas outras pessoas uma imagem de sensatez uma imagem de confiabilidade uma imagem de segurança o bullying a agressão moral ela dói tanto talvez até mais do que a agressão física porque essa dor é a dor que não passa. Agora existe uma legislação própria para crimes pela internet ou para questão da privacidade de quem posta suas informações qual é a sanção que alguém que comete um crime como esse considerado como bullying deve sofrer da justiça? Ainda não há um código penal próprio para a internet é possível que no futuro venha a surgir porque a demanda necessidade certamente nos levará a isso mas hoje pode-se cometer via internet todo crime que pode-se cometer pessoalmente então as penas são mais agravadas na internet pelo número de pessoas como eu falei ainda há pouco que vão estar cientes desse fato que vai vitimar alguém e os crimes normalmente cometidos são crimes variados que podem ir da difamação da calúnia da injúria que são crimes contra a honra mas podem ser crimes também contra o patrimônio daqueles hackers que entram na conta dos outros que pegam as senhas que compram com cartões podem ser crimes vinculados a crianças e adolescentes aí a gente já trata de pedofilia enfim nenhum crime é permitido é tolerado todos são puníveis e todos são investigáveis doutor Paulo além do ambiente do ciberespaço a gente também pode ver situações de bullying presenciais muitas vezes na escola a gente fala muito da realidade dos jovens a Cláudia daqui de Belém ela diz os professores também são alvo de bullying e muitas vezes eles não podem fazer muita coisa por conta do estatuto da criança e do adolescente segundo a opinião dela é o professor ele deve estar ali para orientar evidentemente e eu falo isso com toda tranquilidade porque também sou professor e sei que todo professor sabe disso inclusive no momento em que o professor está sendo vitimado ele está ensinando as outras pessoas que se deve navegar pelos caminhos legais e jamais tomar a justiça para fazê-la pelas próprias mãos então o professor ele sempre vai ter uma postura de ensinar os outros e quando o professor é vítima de bullying ele também vai estar ensinando mas ele também é um cidadão e também deve se defender logo deve tomar as providências que a lei o faculta agora para a gente finalizar doutor Paulo o que fazer a quem procurar quando se sentir lesado por esse crime se você foi vítima de bullying você de qualquer idade você de qualquer sexo você de qualquer profissão de qualquer condição foi vítima de bullying no ciberespaço é muito importante que dê um print screen que você faça a impressão da página comprovando do que houve o bullying e aí você a partir daí você buscar se for um crime se se tratar de crime a polícia civil a polícia civil está capacitada a polícia civil do estado do Pará está capacitada para fazer absolutamente todas as investigações e chegar na fonte da agressão para que se faça o processo o devido processo legal lógico concedendo direito de ampla defesa a todo mundo mas ao final se caracterizado que houve crime para que haja a punição Dr. Paulo Barradas muito obrigado pela sua presença aqui a gente lembra que na próxima semana Dr. Paulo Barradas estará novamente conosco falando de um outro assunto em relação aos seus direitos o telefone para você sugerir temas ou participar é o 4006-9211 Marcos Obrigado Patrícia obrigado Dr. Paulo Obrigado A partir da próxima segunda-feira mais uma balsa e um rebocador deve auxiliar a travessia para o município de Mojú que ficou isolado após o rompimento de uma das pontes da alça viária a ponte que passa sobre o rio Mojú ficou intrafegável após uma balsa colidir com a estrutura no último dia 23 de março a embarcação que transportava óleo destruiu um dos pilares da construção que fica a 120 km de Belém desde o acidente a travessia vem sendo feita com balsas e é gratuita as novas embarcações devem melhorar a velocidade da travessia mais de 500 animais vivem no bosque Rodrigues Alves em Belém e algumas espécies andam livres pelo parque muitos visitantes adoram alimentar esses animais mas não é a atitude mais correta porque eles já recebem uma alimentação balanceada de acordo com a necessidade de cada espécie 46 espécies vivem no bosque Rodrigues Alves 29 em cativeiro 17 em vida livre para alimentar essa turma são toneladas de ração frutas e sementes um trabalho feito diariamente por este tratador e pela veterinária do bosque eles separam cada comedouro para colocar a porção adequada no caso do tucano ele come por exemplo a comida a banana só a polpa mamão só a polpa melão só a polpa no caso do macaco prego ele come ração banana com casca milho milho verde com casca mamão e ovos cozidos e no caso do darara azul é coco castanha banana e ração também a alimentação deles é todo dia a dia a dieta é balanceada de acordo com a espécie os animais em cativeiro tendem a obesidade por isso a veterinária toma cuidado a gente leva em consideração principalmente as exigências nutricionais de cada indivíduo de cada espécie e aí a gente se preocupa com a diversidade também que isso é importante porque independente de alimentos que são específicos que são direcionados a algum tipo de espécie mas cada indivíduo tem uma particularidade então a gente procura atentar para essa questão também a necessidade então nós fazemos geralmente testes antes do fornecimento alimentar e aí de acordo com a preferência alimentar de cada um como sempre procurando a diversidade a gente começa a montar os cardápios diários algumas espécies comem carne vermelha mariscos e frango a alimentação deles é separada os pratos são preparados dentro do setor de nutrição ao ficarem prontos a veterinária ainda dá um toque final com mel e aveia uma fonte de energia as aves em cativeiro recebem alimentação duas vezes ao dia junto com os coatis os macacos e o peixe boi já os répteis são alimentados apenas uma vez ao dia junto com as corujas e o jacaré que é um animal de maior porte e carnívoro recebe alimentação apenas uma vez na semana as aves fazem barulho quando percebem que a comida está chegando a arara azul recebe um prato diferenciado um animal que é ameaçado de extinção que era mantido em ambiente domiciliar e que foi doado há mais ou menos dois anos para o bosque então a gente não tem conhecimento da dieta que esse animal recebia anteriormente e ele hoje por exemplo que é um macho não aceita ração a gente tem dificuldade de introduzir esse tipo de alimento então para ele vão frutas sementes diversificadas e aí ele tem a possibilidade de escolher verificar o que ele gosta mais ele ainda está em testes também com a gente introduzindo novos alimentos e as necessidades eles passam por exames periódicos a gente verifica quais são as necessidades de vitaminas minerais e a gente vai se necessário suplementando o peixe boi também tem suas regalias O peixe boi é o nosso xodó ele é o animal mais idoso do parque aproximadamente tem 70 anos de idade a média de vida em cativeiro é 50 anos então pelas nossas pesquisas nós acreditamos que ele seja o peixe boi mais idoso em cativeiro do Brasil com a evolução da medicina veterinária com a evolução dos estudos nós também estamos prolongando a vida desses animais está aumentando a expectativa de vida como é o caso do nosso peixe boi então todas as preocupações em relação a uma alimentação adequada para manter a qualidade de vida suplementação vitamínica nós estamos procurando fazer com ele já os macacos fazem questão de bagunçar viram toda a comida para lamber o mel no fundo da bandeja o bosque Rodrigues Alves possui um total de 524 animais todos recebem alimentação mesmo aqueles em fauna livre a gente sempre alerta a população informa a população no sentido de que não alimentar os animais eles já recebem alimentação eles são curiosos claro que se você leva uma alimentação diferente mesmo que seja uma coisa que pode até fazer mal para ele ele vai ser atraído pela curiosidade o ideal é que faça aquela visita contemplativa observe os animais conversem valorizem achem graça tudo de bom mas evitando alimentar tanto quem está dentro do bosque como aqueles fora também tem as pessoas que caminham no entorno principalmente na área da 25 de setembro tem a academia ao ar livre e às vezes atraindo os animais principalmente os macacos para a área do muro da cerca isso pode causar problema tanto pelo fato de ser uma alimentação inadequada quanto pelo fato do próprio risco de que eles saiam da área do bosque e possam ter alguma espécie de acidente e para quem gosta de teatro uma boa notícia terminam nesta sexta-feira as oficinas para o espetáculo Paixão de Cristo nos bairros de Canudos e Terra Firme em Belém as oficinas estão sendo realizadas desde janeiro e tem como objetivo capacitar a comunidade para participar do espetáculo teatral durante a Semana Santa a iniciativa conta com o apoio do Instituto de Artes do Pará direção teatral adereço figurino e interpretação de textos são as oficinas realizadas no bairro da Terra Firme as apresentações dos espetáculos acontecem simultaneamente nos bairros de Canudos e Terra Firme no dia 18 de abril e agora vamos falar de cinema em Belém o Cine Líbero Luchardo recebe um festival de filmes franceses a mostra percorre 45 cidades brasileiras que tem os detalhes e a repórter Larissa Cristina marcos serão exibidos 16 filmes durante o festival Varilux do cinema francês as mostras são de temas variados e em destaque está o longa-metragem Eu, Mamãe e o Menino vencedor de 5 prêmios durante o festival que é considerado o Oscar do cinema francês O festival Varilux acontece a partir de hoje até o dia 20 de abril no Cine Líbero Luchardo em Belém Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema a partir das 5 da tarde Larissa Cristina para o Nazaré Notícias Durante toda a semana acontece no município de Castanhal no Nordeste paraense a oficina Videoclipe e Olhar A iniciativa é destinada a videomakers e pessoas interessadas na área audiovisual A oficina apresenta técnicas de todas as etapas de produção de vídeo clipes e tem como ponto de partida a discussão do olhar do realizador A ação é feita pela parceria entre o Instituto de Artes do Pará Programa Pará Criativo e Fundação Cultural de Castanhal A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz em Belém levará ao público amanhã um concerto especial com a participação do pianista Tiago Bertold O espetáculo será gratuito e promete encantar o público com o melhor da música clássica A orquestra ensaia os últimos detalhes O pianista repassa as notas Juntos eles estarão no palco do Teatro da Paz em um concerto inédito Tiago Bertold vem pela primeira vez em Belém pianista com carreira internacional ele foi convidado pessoalmente pelo maestro Miguel Campos Neto é o segundo pianista brasileiro a tocar com a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz este ano ele interpretará um dos mais populares concertos da história da música clássica Para mim é uma coisa muito importante especialmente quando a gente fala de Rachmaninoff é um compositor muito próximo de mim eu até diria que todos os concertos de Rachmaninoff são assim são a música para mim na verdade foi a inspiração a qual eu comecei a aprender piano O pianista se dedica a música há 20 anos foi premiado no Festival Internacional de Campos do Jordão em 2008 e hoje segue carreira na Europa Eu vivo na Hungria em Budapeste já há 6 anos e eu saí do Brasil justamente para buscar um pouco mais dessa cultura europeia dentro da música Agora para aqueles que não me conhecem por favor venham ao concerto para ouvir um pouco do meu trabalho A apresentação em Belém traz um novo repertório para os músicos A orquestra começará o concerto com a 4ª Sinfonia de Mendelssohn um compositor basilar do gênero sinfônico e que nunca antes tinha sido tocado na história da orquestra O espetáculo é apenas uma das novidades da orquestra para 2014 Esse espetáculo ele faz parte da programação anual da orquestra que está assentada em alguns pilares Um deles é isso que a gente está fazendo hoje Duas grandes obras do repertório sinfônico Duas obras fundamentais A primeira vez que a orquestra vai estar executando uma sinfonia de Mendelssohn em toda a sua história de 18 anos foi por acaso que isso aconteceu da orquestra ainda não ter tocado esse compositor e a gente vai vamos dizer preencher essa lacuna nesse concerto de quinta-feira A outra coisa é trazer um concerto popularíssimo esse Hackmaninoff número 2 vamos dizer é um dos mais populares entre os mais populares concertos que existem E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para nossa central de atendimento no número 4006 9211 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí